Música Não pode colocar cabal Como que ela vai passar aqui? Ela entra Não, ela vai passar por onde? Pula a corda Encaixou? Tem que encaixar Vai com cuidado Fica aí, não vale Fica aí o pescador ali Devagar, com cuidado Não tem ninguém atrás Aí, a primeira pescadora Quem não está conseguindo ver é isso aí Segura o pesco Devagar, afinal de caixa Fica aí, filho Não vale Tá vindo o outro Tá vindo A criança tem que ser uma rara Aí, chegou mais um Acabou Acabou, acabou Pessoal, olha a dica Cuida a isca Vê se a isca acabou Olha aí, vem devagar Cuidado pra não cair o peixe Senão não vai Olha aí, a pescadora Primeira colocada Tá vindo mais um aqui Caiu o peixe lá de novo Aí, no segundo Devagar, devagar Devagar, devagar Lá vem o dois Terceiro Corre, corre, corre Quarto lá Cuidado, vai indo Vai, cuidado Devagar Devagar Faltam mais dois Chegou o peixe Falta dois Olha a dica Confere a isca Esse aí tá com vontade Chegou Olha isso aí, hein Quem não tá conseguindo Olha isso aí Como é que tá Mais um Tá chegando aí Acabou Acabou Pessoal Vem, vem Não vai por a mão Não vai por a mão Vai te rolando agora Aí, aí Olha aí, já chegou dois Três Quatro Tá chegando aí Tá faltando ainda Só o quinto Tá faltando um Só mais um Mas ainda aí Se chegar com o peixe Acabou, hein Chegou Acabou 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 Obrigado Outro Outro Olha, a primeira pescadora, tem que chegar aqui o peixe, hein? Fica aí, perdeu, hein? Chegou a primeira, a segunda tá no caminho. Mas já é a segunda, a terceira já tá lá. Ih, o nosso todo tá dormindo aqui. Já chegou a três, hein? Tá vindo o quarto, olha a correria. Olha o quarto. Virou aí? Quem que é a bandeirinha aí? Passaram e eu. Deixa eu ir aqui no meio. Tá pronto. Tá muito longe, por favor. Nossa, tá passei. Olha aí. Topa a vara, não pode a mão, hein? Tem que colocar com a mão, dá o dedo que você tem que ficar. Tem que chegar com o peixe, tá indo do primeiro lá. Se não cair, já corre o primeiro. Chegou o primeiro. Vamos lá. Segundo tá saindo. Vamos lá. Segundo tá chegando e chegou o segundo. Terceiro tá, tá quase. Chegou o terceiro. Vamos ver se o cara chega com o peixe. Chegou o quarto. Falta mais um, hein? Vamos melhorar isso aí, pessoal. Falta mais um. Falta mais um, vamos lá. Chegou e acabou. Vamos lá. A próxima é a brincadeira com ovos. Vamos lá. Tchau.